Aqui um modelo de negócio diferente, né? Quando eles vão pintar a embarcação, eles pegam, fazem aquela lona lá em cima da embarcação e ali eles preparam toda a embarcação, pintam, reformam, fazem todo o trabalho que tem que fazer. Cada lugar aqui é bem cheio de detalhes para que a embarcação saia daqui em perfeito estado. E aqui estão os superiates, olha, os superiates sendo reformados. Eles vêm todo para essa marina, embarcações do mundo inteiro vêm para cá para serem reformados. Olha esse aqui, é um barco aí de mais ou menos uns seis anos e já está sendo todo reformado, todo pintado. E a gente vive falando em poluição, que barco polui. Aqui, o canal é limpo, a gente vê peixe e olha só, eles montam estruturas para pintar uma embarcação, eles lixar a embarcação na água. Tudo com flutuante aqui, eles colocam os flutuantes embaixo, madeiramento, fecham a embarcação. Olha só, os superiates aqui sendo reformados, sendo arrumados, isso dentro da água. Não quer dizer, polui? Não, é fazendo do modo correto. Sai ali os exaustores, ali ó. Na verdade, um aspirador de pó que tira toda a poeira que eles estão lixando os barcos. Aqui ó, um filtro grande aqui ó, ó, todo cheio de poeira, todo empoeirado. Tirando tudo que tem de lá de dentro, para que dentro fique o mais limpo possível, para não pegar isso na pintura e nada lá dentro da estrutura montada só para manutenção de uma embarcação. Depois arranca essa estrutura e o barco já sai navegando. E aí E aí E aí E aí Obrigado.